Oi, oi, gente! Aprovado projetos que ampliam alguns cargos no município de Caxias do Sul. São dois projetos que adequam a legislação municipal à lei complementar federal sobre vagas efetivas. Um é o projeto de lei que pede a extinção de alguns cargos criados pela lei de 2010, para que haja aplicação da lei de responsabilidade fiscal, que tem como objetivo a ampliação do número de vagas. Já o outro é o projeto de lei complementar que amplia o número de cargos, como agente administrativo, técnico de enfermagem e psicólogos. Ainda na sessão, aprovada a homenagem para os 50 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Luís Covolan. Falando em homenagem, na sexta é dia de celebrar os 100 anos de Bruno Segala. A Câmara faz uma programação especial e você pode participar. Artista, líder político e ex-vereador da casa, Bruno Segala, completaria 100 anos neste 7 de outubro de 2022. Para homenagear, a Câmara promove o cineplenário com a exibição do documentário As Mãos de Bruno Segala. Depois tem bate-papo com integrantes da equipe do documentário, além de familiares de Segala, com mediação da presidenta do Legislativo, Denise Pessoa. É na sexta, às 10 horas da manhã, no plenário da casa. É de graça e você pode participar se você quiser. Tchau, tchau.